A Guitarra toca baixinho E alguém pode escutar Só ela deve entender Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um pássaro no rambo Ninguém dorme nesta noite E menos ela que agora Escuta um riacho e suspira Lua parada no céu O vagalume que passa Tudo bem que há no meu peito Dizer-lhe adeus Também tenho direito De amá-la Sobre um caminho ninguém É hora De respirar um pouco De árvore Um prato é verde quando é primavera E o sol é quente A noite espera A noite está tão serena Eu dormindo Eu dormindo em seu seio Deus Deus Como bate o coração A gente sonha A gente sonha E agora Dizer-lhe adeus Dizer-lhe adeus Dizer-lhe adeus Dizer-lhe adeus Dizer-lhe adeus E o sol é quente Mas a noite espera Dizer-lhe adeus